Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Infinito Quem fala com vocês é o RDO3 E galera, hoje trazendo mais um vídeo aí focado na ilha No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o meu rendimento aí com cavalos tier 3 Estão vendo aqui que eu tenho 5 pastos aqui com cavalos E eu vou mostrar pra vocês aí quanto eu lucro no bruto, beleza? Vamos então recolher os nossos cavalinhos Lembrando que tem vezes que a gente consegue ganhar os potrinhos Eu estou focando todos, tá? Todos foram focados, então a garantia de eu ter o meu filhote de volta é de 104% Esses 4% a mais do 100% me dá até uma chance de estar pegando outro potrinho Mas vocês vão ver aí, eu tenho 45, né? Prontei 45, vamos ver aí se vai vir algum potro aí Vamos pegar aqui, recolher os cavalos Depois a gente vai na cidade e vamos estar calculando tudo aí nossos gastos Gasto com cenoura, gasto com couro, né? Porque sim, eu selo eles pra estar vendendo, né? Então beleza, vamos recolhendo aí, ó Eu ainda não estou especado no cavalo tanto como deveria Eu estou usando o foco de outros personagens, mas isso é investimento a longo prazo, né galera? Meu personagem consegue logar, é, consegue estar focando mais quase 3 pastos Mas ainda não dá 3 Então pra logar 5 aqui, eu usei outros personagens com prêmios, né? Estou investindo aí, não sei se é a boa, mas vamos ver aí o nosso lucro, né? Minha intenção aí é logo logo estar conseguindo focar tudo aqui no nenhum personagem só com apenas 10 mil de foco Mas eu sei é que isso vai estar demorando bastante Vamos recolher rapidão O vídeo vai ser um pouquinho mais longo que eu vou mostrar pra vocês aí É, selando preços da cenoura, preços do couro, né? Que a gente usa pra estar fazendo ele Eu quero dar essa luz aí pra quem está com intenção aí de investir na criação de cavalos, né? Eu estou começando no tier 3 até explicar o máximo que der Mas a minha intenção aí, galera, é estar fazendo cavalos tier 5, cavalos brindados aí no futuro E eu vou trazer vídeo pra vocês também dessa parte aí, né? Vamos então recolher aqui, ó Se não me engano, eu já pego uns 3 potrinhos, hein? Mas geralmente eu pego de 1 a 2 por dia mesmo com tudo isso aqui É meio difícil eu estar pegando os potrinhos brindes, né? Beleza, ó Já são quase, peguei tudo Beleza Galera, os potros que eu ganho a mais Eu não vou colocar na base lucro aqui, tá? Porque a gente não pode contar com isso Porque tem dia que não vem nenhum Então eu vou somar o que é garantido Que são os cavalos que acabam vindo, né? Um cavalo pra cada potro é garantido Os potros que vem a mais é sorte, tá? Então eu vou até tirar da bag aqui depois Pra gente ver aí o nosso lucro bruto Os potros eu não vou vender, né? Porque eu vou plantar de novo aí pra amanhã Que é todo dia eu tô usando eles Então vamos lá, ó Vamos guardar aqui Deixa eu ver quantos potrinhos veio Ó, veio 49 O que significa? Eu tive 4 potrinhos de brinde Só esses 4 potrinhos aqui Cada vão me dar 67 mil, tá? Mas eu não vou contar eles aqui É como lucro, tá? Vamos só no garantido Então vamos guardar aqui É... Então bora na cidade Eu vou dar uma aceleradinha Quando chegar no market A gente volta Então galera Vamos simular os meus custos aqui Que eu tive pra alimentar esses bichos, né? Lembrando que como eu planto as cenouras em outra ilha Então o custo é menor Mas vamos colocar o custo aí Se você fosse comprar Como são... É... Espera aí Como são 45 cavalos Então cada um consome 10 cenouras Então são 450 cenouras, beleza? Cada cenoura tá bem salgado o preço hoje, hein? Mas eu geralmente pago é... 280, 270 Mas vamos colocar o valor de hoje Esse valor pode variar Vamos colocar aqui, ó 450 Eu vou deixar na tela o valor dos gastos, tá? Ó, esse é o valor só de cenoura que eu gasto pra estar alimentando Mas hoje tá muito caro devido ao horário que eu tô gravando O valor certo seria 280 Mas vamos colocar o que tá aqui, beleza? Mas vocês podem pôr na base aí de 130 mil, tá? Vamos colocar 130, galera? Porque esse preço aqui tá muito caro e eu não tô achando justo Colocar 144 Vamos tacar então O valor certo aí Se fosse 280 Que é o preço que eu pago Deixa eu somar na calculadora aqui, galera Porque esse valor tá muito zoado É por causa do horário Vamos colocar aqui 450 vezes 280 Vai, um valor até alto, hein? Daria 126k Vamos ignorar esse valor de marketing da cenoura Porque tá muito caro Então coloca aí de lado 126k de gastos De cenouras Agora vamos ver o couro, né? Couro tier 3, tá? O couro, galera É o seguinte Você vai ter um retorno Então eu vou comprar aqui 850 couros É, vamos sempre procurar o menor preço Aqui já tem 500, ó 509 Aqui já tem mais 75 Já tenho 584 Vou pegar mais 200 Já tem 784 É, vamos pegar aqui, ó Mais 83 Já tem 867, ó O valor aqui estimado 91k, vamos retornar 91, então coloca do lado aí na tabela Beleza São 91k gastos com couro Mais 126 com as cenouras Então aí já dá É, 208k, vai De, de, de gastos, né? Agora a gente vai lá É, pra selar os cavalos Então vou acelerar Então foi 208k de materiais Cenouras, é, e... Deixa eu esquecer agora o nome Cenouras e couro, né? E agora a gente vai pagar Mais uma porcentagem aqui pra ele Vamos, sem usar foco, tá, galera? Não vale apenas a foco pra selar animais Ó, 208k Coloca aí na tabela o gasto aí Com o cara da loja 22 e pouquinho Mas vai ter mais um gastinho De mais dois potros aí Que eu vou selar também Dois cavalinhos, né? Então coloca aí 208, né? Somando cenouras E couro Mais 20 23 Vamos arredondar aqui, ó Já dá 223 231 Não gasto até agora 231k Mas eu vou selar mais dois agora Mais um k 232k, galera É o gasto que eu tenho Pra chegar nesse nível aqui Dos cavalos selados Então agora Ainda sobrou um couro pro outro dia Mas beleza 231k É o gasto que eu tive Pra tá fazendo Esses 45 cavalos Agora a gente vai lá É no market, né? E vamos colocar ele No valor certo Não vamos colocar Mais barato, beleza? Porque vocês viram aí Que o gasto É, ele é bem alto Peraí que eu tô indo errado Então vamos acelerar Até chegar lá Então beleza, galera Chegamos aqui 231 mil Foi o que eu gastei Pra produzir esses cavalos Isso que eu não tô contando o foco, né? Que eu não sei o valor dele É, então vamos colocar a venda aí Vamos ver quanto ele vai render Aqui tem um Vou deixar a tabelinha lá Oito 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 Com mais 327 É, vai dar 327 Com oito Vai dar 335 Com mais 109 435 445 Mais ou menos aí É o que eu vou ganhar Vendendo Todos eles 445 Menos 231 Me dá mais ou menos aí 215 No lado vai tá a tabela certa Mas é isso aí, galera 215 220 mil Só com os cavalos O que você acha disso? Você acha pouco? Acha muito? Bom, galera Eu acho que é bem Compensa bastante Quando eu tiver conseguindo focar Todos, né? E isso que eu não contei lá Os três Os quatro pontos Que eu peguei lá De bônus Que só eles Me deu mais 70 mil Daria quase 300k Então é isso, galera Espero que tenham gostado Aí dessa dica Se você acha que Tem um jeito melhor Aí de tá usando Seu foco na ilha Deixa o comentário, beleza? Um grande abraço Até a próxima Valeu E fui!